canal literamate raciocínio lógico matemático no ar com vocês o professor evandro ferreira e w a resolvendo questões de raciocínio lógico matemático e matemática básica como também matemática fundamental aqui hoje trago pra vocês dez questõezinhas de problemas com porcentagem porcentagem né tem o conteúdo programático do para os correios então aqui só questões da banca de bfc se você não é inscrito no canal se inscreva nesse canal clicando em inscrever-se ativo sim das notificações para você ser notificado avisado né quando é que vai os horários na que te vai entrar com questões para não perder nenhuma e deixa o like aquele joguinha bacana que vai ajudar muito meu trabalho e de antemão deixar aqui nos comentários qual cidade que você é e qual estado né já para fazer esse concurso para onde está estudando para saber onde você é para te interagir que eu vou ter um prazer de responder cada pessoa aqui nos comentários qual cidade e qual estado que você está estudando então não esquecendo aí e lembrando também uma coisa importante a gente começar que a gente não para né nós temos uma playlist da ibfc aqui no nosso canal ao final aqui você pode ir lá na uma playlist chamada ibfc e de questões também além dessas para você tá estudando mas aqui tá fazendo uma listagem com os assuntos que a banca cobrou tá tá cobrando né no edital e já temos análise combinatória temos juros simples já temos em cmdc então olha aí direitinho tá e estude com a gente então vamos que vamos aí agora é hora de focarmos nossos estudos e nossas energias para as questões e bfc 2003 foi por saeb da bahia essa questão é paulo foi a uma loja e pagou 238 reais por um produto já inclusou 15 por cento de desconto sobre o p o preço do produto exposto na vitrine nessas condições do valor de desconto o valor de desconto atribuído ao preço do produto foi de então aqui gente vai fazer porcentagem clássica que você pode resolver com uma regra de três como assim ele diz que ele pagou 238 reais ok vamos botar aqui estou se perder os 238 reais ele pagou esse produto com já inclusa aqui ó 15 por cento de desconto quer dizer o que ele comprou com um desconto de 15 por cento todo só pagou 85 por cento do produto que ele conseguiu 15 por cento de conto confere e aí nessas condições e ele quer saber o valor ó o valor do desconto atribuído ao produto claro que você sabe que ele tem 15 por cento de desconto vai se valor equivale a quanto a x eu não sei ok então aqui uma regra de três então a gente vai multiplicar aqui ó clicar cruzado ok vou multiplicar então primeiro quem tá multiplicando x né a 85 vezes x igual ao e x é o multiplicar os extremos igualar os meios ou multiplicar os meios igualar os extremos caso aqui os extremos aqui 238 vezes 15 e aqui a gente vai fazer o que vai isolar o x x vai ser igual a 238 vezes 15 e aquele 85 tá multiplicando lá pelo membro ele o outro lado dividindo bom para a conta não ficar muito grande a gente pode simplificar o 1585 terminou com cinco e são divisíveis por cinco são números múltiplos e cinco então se eu dividir 15 por cinco eu vou encontrar 3 se eu dividir 85 por cinco é 50 para dividir por cinco dá 10 50 por 35 faltou 35 todos dividir 35 por cinco dá 7 então 10 mais 7 17 dividir por 5 você vai encontrar aqui 17 ea dá um alívio aqui para o tamanho desses desses números aí né então aqui que vai agora é fazer as multiplicações né x é igual a 238 vezes 3 tá 3 vezes 8 dá 24 sobe 2 3 vezes 3 9 com 2 11 sobe 1 3 vezes 2 6 com subiu 7 todo mundo aqui dividido por 17 claro que agora a gente vai ter que fazer continha né então vamos dividir aqui ó o 714 pelo quadro 17 17 vamos ver que o que a gente arrisca 17 com 17 34 34 64 68 toda 4 aqui 4 27 28 sobe 2 4 vezes 14 com 2 6 ok subtraindo aqui dá 3 baixo 4 é o dobro de 17 34 para dar 2 2 vezes 7 14 sobe 1 2 vezes 1 2 subiu 3 então subtraindo aqui eu vou ter resto 0 e meu resultado ali ó é o 42 logo o desconto que de 15 por cento desse produto ele equivale a quanto a 42 reais nosso gabarito é a letra a de aprovação se embora aí a próxima questão a próxima questão foi 2022 é concurso é mg mg s minas eu esqueci o resto da sigla mas é da e aí o que importa é em uma agência bancária o número de funcionário caiu 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 de 350 para 280 em relação ao número inicial de funcionário podemos afirmar que houve uma diminuição do número de funcionários em aí quer saber em porcentagem que dia dá o valor é numérico né e que é o estado em porcentagem então vamos lá qual é o número inicial era o 350 tá caiu 350 para de 80 e 350 o 350 ele era o 100 por cento então aqui sem tá aqui do lado né 100 por cento ou então bota em cima sem problema funcionários então esse 70 que foram que foram acreditados a que foram acreditando aqui e aqui foi por cento e aqui o percentual e ele quer saber quanto caiu qual foi diminuição ele caiu 350 para 280 eu vou subtrair aqui ó e subtrair isso aqui eu vou ter 15 minutos 7 aqui em 3 estou vale dois eu vou ter 70 então ele caiu em 70 funcionários então esses 70 que foi que foram a queda ele equivale a quantos por cento x não sei e aplica a regra 100 posso cortar aqui ó para diminuir o sofrimento é uma igualdade o zero de um lado com esse zero do outro e outra coisa eu vou fazer depois né para não ficar muito muito corte de numeração mas poderia cortar o 35 com 7 tá então fazer aqui o que eu vou isolar o x repito 7 vezes fém para não ficar muito grande o número e o 35 eu eu trago para o segundo mesmo dividindo percebe que 7 vezes 5 é 35 35 por 7 é 5 então se eu dividir 7 por 7 dá 1 e 35 por 7 dá 5 olha que maravilha olha o que que sobrou aqui sobrou 1 vezes 100 né vamos fazer aqui bonitinho aqui que dá 100 dividido pelo 5 que é o que sobrou lá embaixo então sempre o 5 vai dar vinte e por cento vinte por cento alternativa item letra a gabarito letra a questão de porcentagem da banca em bfc bfc bora vamos que vamos próxima questão a próxima questão é de dois mil e vinte e três tá dois mil e três é de seguinte em uma feira local um quilo uma cana que que é importante tá e foi importante um quilo de tomate custava R$ 8,50. No final do fim da feira comprando, fim da feira comprando 3 quilos de tomates o cliente teria um desconto de 50% no valor com o desconto o cliente pagará com o desconto o cliente pagará a final alternativa correta. Gente, então vamos imaginar aqui, aqui é o início da feira começou de manhã cedinho bem cedinho, início da feira o tomate aqui o quilo está custando R$ 8,50 ele quer comprar 3 quilos de tomate então vamos ver, início da feira quanto que sairia 3 quilos de tomate então 3 quilos eu posso fazer o que equivale a xi que vai ser mesmo que multiplicar o 3 por 8,50, tá certo? mas vou fazer aqui vou ficar 1 vezes x e 8,50 vezes 3 que isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 0 dá 0 3 vezes 5 dá 15 sobe 1 3 vezes 1, 8 3 vezes 8, 24 com 1, 25 pronto o cliente início da feira comprando 3 quilos ele vai pagar R$ 25,50 só que ele fala que ao final ao final da feira vou botar aqui fim de feira ele vai ter um desconto de 50% ou seja vai pagar a metade que valor é esse? então você vai pegar aqui o 25 e 50 e vai dividir por 2 que é a metade 50% então 2 por 2 dá 1 1 vezes 2, 2, né? diminuir aqui dá 0 baixo 5 5 por 2 dá 2 2 vezes 2, 4 para 5 1 baixo 5 15 por 2 dá 7 7 vezes 2, 14 para 15 1, baixo 0 10 por 2 dá 5 5 vezes 2 dá 10 10 para 10 nada então aqui 2 cada após a vírgula aqui também logo o cliente vai pagar com desconto pelos 3 quilos de tomate R$ 12,75 incrivelmente de novo a letra B é o nosso gabarito vamos que vamos para a próxima questão da nossa jornada aí de hoje questão de porcentagem problema com porcentagem próxima questão caiu na prova de 2022 para coordenador censitário diário do IBGE banca foi BFC o valor pago pela diária pela diária a 12 recenseadores foi igual olha aqui foi igual a 20% de 40% de 22.500 reais se cada recenseador recebeu o mesmo valor então a diária paga a cada um foi bom gente dá para fazer de mais de uma forma tá por exemplo eu posso calcular aqui primeiro tem que saber o valor diário aqui foi de 20% de 40% vou fazer devagarzinho 20% de que vira vezes 40% tá vamos achar quanto que vale isso aqui eu vou cortar aqui um zero de baixo com um de cima outro de baixo com outro de cima o que que me restou aqui restou 2 vezes 4 que dá 8 sobre 100 isso aqui quer dizer que é 8% 8 por 100 por 100 só que ele fala que é 20% de 40% de 22.500 então eu vou fazer o que agora eu vou aqui embaixo calcular o 8% que é o 20% de 40% de 22.500 tá pra saber quanto é que cada recenseador ele recebeu que aqui o valor pago a 12 beleza então aqui eu posso cortar 20 de baixo com 2 de cima quando eu fizer a multiplicação aqui eu vou ter que 8 vezes 5 é 40 sobe 4 8 vezes 2 16 com 4 dá 20 subiu 2 aqui 8 vezes 2 16 com 2 18 1800 aí você fala oh não encontrei nas alternativas esse valor aqui é o valor pago a 12 recenseadores que ele fala aqui no problema quer saber de cada um agora é pra cada um ó para cada um você vai pegar os 1800 e vai dividir por 12 pode fazer aquela continha tradicional ou você pode simplesmente simplificar aqui ó ó por exemplo 1800 dividir por 2 12 dividir por 2 são pares né então eu vou ter aqui 900 aqui embaixo eu vou ter 6 são pares dividir por 2 pode ir por 3 pode mas vamos devagarzinho né 900 por 2 450 6 por 2 dá 3 agora não tem como tem que dividir por 3 simplificar por 3 450 por 3 dá 150 e 3 por 3 dá 1 logo o valor pago para cada um é de 150 reais me autorizando marcar a letra D caso letra D aqui caso você quisesse fazer direto você poderia fazer direto como ele quer ele fala que o valor pago para cada um ou aos 12 é o valor de 20% D multiplica 40% D 22 e 500 aí faria direto aqui ó tá aí o ideal claro é você cortar esses zeros corta um de baixo com um de cima 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 olha aqui olha o que que deu aqui deu a mesma coisa 2 vezes 8 2 vezes 4 8 vezes 225 e aqui nós vimos agora que 8 vezes 225 dá 1800 agora basta pegar agora para cada um ó para cada recenseador você vai pegar aqui os 1800 e vai dividir por 12 agora eu vou simplificar não vou dividir então 18 por 12 dá 1 1 vezes 12 12 para 18 faltam 6 baixo 0 60 por 12 dá 5 5 vezes 12 60 para 60 falta nada baixo 0 0 por 12 dá 0 0 vezes 12 0 para 0 também nada dando o mesmo resultado aqui 150 reais alternativa D de Deus nos abençoe Deus te abençoe amém então então simbora para a próxima questão as questões agora estão ficando mais difíceis tá a questão de porcentagem vezes porcentagem no caso no caso aí valor pago 20% de 20% então já vai ficando aí mais o nível vai aumentando beleza mas vai dar certinho aqui espero que vocês estejam entendendo caso não entendeu alguma deixou nos comentários ou então você assiste de novo e vê se entende caso não entender deixou nos comentários mais aí próxima questão um coordenador BFC 22 22 um coordenador verificou que 68% da operação censitária já estava concluída faltando completar faltando completar 4.352 visitas isso aqui é a falta né desse modo o total de visitas concluídas é igual a então ele quer saber o total de visitas concluídas o total é quantas ele verificou 68% da operação censitária já concluída então ele quer saber esse 68% que vale a quanto então sai aqui com a L3 68% né que vale a quanto quantas visitas não sei não sei vou botar um X aqui tá X visitas se sobraram ou faltaram 4.352 eu posso dizer que 100% né diminuindo subtraindo subtraindo por 68% eu vou ter 32% que esse total ali é 32% que dá o que 4.352 ele quer saber justamente o que quanto que vale 68% da operação são quantas visitas né porque foi o percentual de concluídas tá que ele quer saber o que visitas já concluídas então aqui você vai fazer a famosa regrinha de 3 vai multiplicar cruzado então vai ficar aqui 32 vezes X tem que ser igual a 68 vezes 4.352 continho aqui um pouquinho maior um pouquinho mais chato vou isolar o X vou manter 68 vezes 4.352 e vou trazer o 32 pra cá dividindo bom é o 68 e o 32 eles são divisíveis por exemplo por 2 né por 4 vamos devagarzinho né vamos simplificar por 2 aqui simplificando por 2 eu vou ter aqui e aqui eu vou ter ali em cima 34 e embaixo eu vou ter 16 que é metade do 32 se quiser simplificar sim ainda pode você pode pegar esse 34 dividir por 2 que vai encontrar 17 tá e o 16 você vai também dividir por 2 você vai encontrar quanto? 8 então vamos organizar aqui embaixo ficou X igual a 17 vezes 4.352 para dividir por 8 só para diminuir os números né são bem bem grandinhos beleza vamos fazer a continha aqui então deixa eu apagar aqui ali em cima e vou multiplicar e vou multiplicar o vamos ver até para dividir vai dar no mesmo né vou multiplicar ali fica mais fácil o 4.352 por 17 7 7 vezes 2 14 sobe 1 7 vezes 5 35 com 36 sobe 3 7 vezes 3 21 com 3 24 sobe 2 7 vezes 4 28 com 2 30 olha o pessoal aqui que multiplica por 1 1 vezes 2 2 1 vezes 5 5 1 vezes 3 3 1 vezes 4 4 somando eu vou ter 4 8 9 3 7 até aqui eu tenho 73.984 para dividir por 8 e aí de novo continha vamos dividir por 8 aqui agora vai ficar 7 vezes 3 por 8 dá 9 9 vezes 8 72 subtraio aqui dá 1 baixo 9 19 por 8 dá 2 2 vezes 8 16 subtraio aqui dá 3 baixo 8 38 por 8 dá 4 4 vezes 8 32 subtraio aqui dá 6 baixo 4 64 por 8 dá 8 8 vezes 8 é 64 menos 64 0 então aqui eu tenho resto 0 conta exata 9.248 e 8 pessoas foram visitadas e adivinha qual é a letra letra A novamente a de aprovação acabou não você que chegou até aqui o que chegou agora nessa questão na anterior enfim não está ali no começo para todo mundo aqui que não deixou o seu like dá uma paradinha aí clica no joinha que ajuda muito o meu trabalho vai no botão inscrever-se clica agora em inscrever-se esse botão está de vermelho só tocar o dedo aí não precisa pagar nada não precisa fazer cadastro nada só clicar em inscrever-se ficou inscrito beleza vai dar moral muito vou ficar muito agradecido e ativa o sininho das notificações marcando aí todas as notificações clica no sininho e enchei pretinho aí para todas serem ativadas beleza então não deixe de fazer isso não pede quem está perto de você para dar essa moral e a gente vai dando moral também aos seus estudos vamos para a próxima questão vamos embora né próxima questão do MIM3 também do Saeb na Bahia vamos lá vou tomar uma aguinha aqui para continuar o preço de um produto na vitrine estava anunciado com 20% de desconto à vista porém Mariano obteve outro desconto de 10% sobre o valor do produto já descontado olha aí desconto excessivo nessas condições o desconto total obtido desconto total obtido por Mariana na compra do produto foi então preste atenção aqui se a mesma pergunta que você está fazendo é a seguinte e qual o preço do produto ele não fala você vai trabalhar com o 100% como preço ou 100 de 100 reais tá é a dica trabalhar com 100% que é o preço total ou 100 e vai dar bem certinho tá então vou chamar isso aqui de preço do produto ok eu vou trabalhar aqui primeiro com o 100% por quê porque ele está dando desconto em porcento fica mais fácil ele fala aqui que Mariana o produto estava anunciado para Mariana que foi comprar com 20% de desconto à vista então percebe é vou chamar aqui de primeiro desconto primeiro desconto ele estava era 100% do preço mas a vista que está na vitrine 20% então Mariana aqui ela vai pagar 80% do produto então esse aqui é o primeiro desconto ok primeiro desconto e aqui eu estou no primeiro preço que ela vai pagar então aqui eu estou no primeiro preço primeiro aliás primeiro preço com desconto né ou agora o original atual original vamos lá ele fala que depois ela conseguiu um outro desconto de quanto de 10% em cima de quem do produto já descontado 20% em cima disso aqui já está descontado o 20% ali então o segundo desconto segundo desconto desconto o primeiro foi de 20% o segundo foi 10% de 80% tá então vou cortar aqui 2 0 de baixo com 2 de cima o que que vai restar aqui 1 vezes 8 dá 8 esse 1 vezes 8 aqui sobre 100 8 sobre 100 8 por 100 8% então eu tenho então eu tenho aqui agora o segundo desconto que é o desconto de 8% logo logo nós vamos ter aqui um desconto que ele quer saber qual foi o total o desconto total né desconto total obtido por Mariana tá o desconto total ela obteve 20% aqui ó 20% mais aqui o 8% mais 8% logo Mariana obteve quanto 28% de desconto 28% desconto o gabarito só pode ser a letra C curta comente compartilha então uma questão bacana também problema com porcentagem tá você vem cobrando aí esse tipo de questões esse tipo de questão né de questões tem mais de uma assim então você não pode deixar de resolver de fazer 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 continuar aqui estudando com a gente depois estudar no seu cantinho na sua casa aí pra tá refazendo tá porque a banca tá cobrando assim você tá vendo que são questões bem atualizadas beleza então vambora aí pra próxima questão tá é IBSC 2022 pro EBSER a questão diz o seguinte Ana gastou presta atenção Ana gastou 40% de 3 quartos do seu salário e ainda lhe restou 1260 reais 1260 reais desse modo o salário de Ana é igual a vamos com calma que o fanto é de barro vamos lá Ana gastou 40% 40% de vira 3 quartos do seu salário ele não fala ele vai chamar de X então 3 quartos de X e ainda lhe restou 1260 então mais 1260 os 40% que ela gastou dos 3 quartos do seu salário mais mais o que sobrou vai ser igual ao salário de Ana que é justamente o que a questão quer igual a X beleza aqui a gente pode simplificar pode e é bom né eu vou cortar aqui um 0 de baixo com um 0 de cima olha que ficou 4 que tá multiplicando 3X mas tem um 4 ali embaixo que tá multiplicando 100 então eu posso cortar também esse 4 com esse 4 de baixo aí ficou bacaninha ficou não ficou agora deixa eu pegar a canetinha em cima ficou só o 3X né 3X sobre 10 mais 1260 igual a X gente aqui não tem jeito você tem que fazer o MC por quê? porque eu sei que aqui debaixo do 1160 tem o 1 aqui debaixo do X tem o 1 e debaixo do 3X tem o 10 então eu tenho cálculos de porcentagem com fração o MC de 10 1 e 1 claro que o 10 e 1 e 1 o MC vai ser o 10 que eu dividindo 10 por 10 divide aqui você vai encontrar 1 divide aqui 10 por 1 você vai encontrar você vai encontrar o 10 divide aqui o 10 por 1 você vai encontrar o 10 agora o resultado que ficar lá em cima a gente vai multiplicar vai multiplicar vai multiplicar por cada numerador beleza? então eu vou ter aqui que 1 vezes 3X é o próprio 3X mais 10 vezes 1260 eu só vou botar o 1260 e acrescentar um 0 ficou 12.100 igual a 10 que multiplica o X 10X eu posso já pegar aquele 3X ali e jogar para o outro lado pegar para o outro lado então eu vou manter aqui o 12.600 igual vou repetir o 10X e jogo o 3X para o outro lado ele vai subtraindo é negativo então aqui eu vou ter 12.600 dividido por 10X menos 3X 7X agora a gente vai para a reta final se 12 e 6X é igual a 7X claro que 7X vai ser igual a 12.600 só para a gente deixar o X do lado esquerdo tá bom? então X vai ser igual a 12.600 para dividir por 7 vamos ver quanto que dá aqui 12 por 7 dá 1 1 vezes 7 7 diminui aqui dá 5 embaixo embaixo 6 56 por 7 dá 8 8 vezes 7 56 subtraio aqui dá 0 aí agora tem 2 zeros sobrando né? então aqui tem 2 zeros ali logo o X vai ser igual a quanto? X vai ser igual igual a 1.800 reais que é o salário de ano é o valor do X nosso gabaritinho aqui é a letra D de deixe o seu comentário deixe o seu like diz aí de onde que você qual cidade e qual estado que você é que você está estudando para a gente saber onde o nosso vídeo onde nossas aulas estão chegando beleza? deixei embaixo nos comentários e depois eu vou dar um alô para você aí vou responder o seu comentário bom não acabou não vou continuar aqui com a próxima questão né? próxima questão questão da 2017 da IBFC para Seduq do Mato Grosso ao longo de um mês vamos lá uma questãozinha um pouco mais chata aí a gente vai desenrolar bom como eu falei ele não fala do preço do produto tá? então eu vou chamar aqui de 100 de 100 ou 100% ok? que é o preço geral dele ele fala que passou por um aumento de 20% então 100% mais 20% aqui ele está em 120% porque teve um aumento ok? então aqui eu tenho a primeira fase da porcentagem aqui né? que é o aumento a segunda fase a segunda fase é uma redução acontece uma redução aqui ó redução de quanto irmão? 15% então eu vou calcular aqui 15% de quanto? o produto está em 120% de 120% tá? vou simplificar óbvio vou cortar aqui um zero de baixo com um de cima eu posso pegar esse 15 e dividir por 5 que vai dar 3 por que? porque o 10 eu posso dividir por 5 que vai dar 2 olha que legal ainda posso pegar aquele 12 e dividir por 2 porque 12 por 2 dá 6 e o 2 para a poca aqui o que sobrou ali? sobrou 3 vezes 6 que vai dar 18 e embaixo restou o 100 então a redução ali foi de 18% 18% então ele quer saber o preço final do produto se o produto ele estava em 120% e teve uma redução de 18% ele vai estar agora em 102% beleza? então esse aqui passa a ser o novo preço do produto que é o primeiro preço né? com aumento agora o segundo preço com desconto só que rola ainda um aumento de 10% desse produto então a terceira parte aqui é o aumento de 10% aumento de 10% então aqui vai ficar como? 10% de 102% eu posso fazer esse aumento direto que vai dar 112 não, não pode não tem que calcular o 10% que vai ficar na armadilha 102% vamos lá vamos contar aqui um zero de baixo com um zero de cima o que sobrou aqui sobrou o cento não, dá certo dá certo de cara, né? o 10% de 102 é só deslocar uma vírgula para a esquerda vai ficar 10,2 mas vai dar certinho aqui tá? então eu vou ter aqui 102 102 dividido dividido por mil né? que é 10 vezes 100 10 vezes 100 que é o mil eu tenho um zero a mais ali 10 vezes 100 tá? para saber de quanto foi esse aumento claro que ele vai dando um trabalhozinho porque esse o feto de cabeça para quem sabe daria 10,2% então eu estou calculando 10% foi o aumento em cima de 102% que é o original ok? então aqui eu vou ter que dividir que eu posso fazer direto, né? o 102 deve ele ser da deve ele ser da da mil dividido por mil aí é só botar o 102 e andar três casas para a esquerda uma, duas, três deixa eu ver aqui se tá tá tudo ok parece que ele mandou demais, né? não, é isso mesmo aqui mas qual é o jogo aqui? o jogo aqui sou eu dividir por 10 em cima embaixo pra quê? pra eu ficar com o 100% embaixo né? se eu dividir por 10 embaixo eu vou ter 100 se eu dividir por 10 em cima ó 10 por 10 102 por 10 é o famoso 10,2 né? que é o 10,2% que vai dar a mesma coisa 10,2% pronto eu tenho esse aumento aqui de 10,2% logo eu tinha 102% aumentado do 10,2% dá 2 pra fazer de cabeça né? caso você já souber fazer de cabeça então 102 com 10 dá 112 vírgula 2% logo eu tenho aqui que o preço do produto agora ele tá em 112 vírgula 2% agora presta atenção que ele não bota por cento na alternativa então o que você vai fazer aqui? você vai pegar esse preço aqui agora e vai transformar em decimal 112 112 112 vírgula 2 por cento né? eu vou repetir aqui eu vou repetir aqui todo o número 112 e mais o 2 tá? a vírgula ela tá entre o 2 e o 2 e eu tenho que dividir por 100 que tem dois zeros então ela vai andar uma duas casas aqui porque ela tava aqui ó tá? como você tá vendo aqui ela tava aqui ó certo? divido por 100 ela anda duas casas para a esquerda logo deixa eu tirar ali onde ela tava eu vou ter aqui 1 vírgula 122 P que é que é aqui o preço final do produto que foi colocado do problema então vai ficar com 1 vírgula 122 que é a letra B acho que é a primeira B que sai aqui hoje né? botar ali de azul para ficar mais nítido tá? primeira letra B que saiu hoje B de Brasil foi uma questão mais trabalhosa beleza? mas porém no entanto contudo todavia a banca ela cobra dessa maneira beleza? a banca cobra dessa desse jeitinho aí vamos pra próxima questão lembrando aí que o seu like é importante você se inscrever no canal é importante ativar o sininho deixar seu comentário o que você tá achando se achou difícil se achou fácil e qual cidade e qual estado que você está estudando vamos embora aí próxima questão próxima questão e também lembrando que você tem aqui no canal uma playlist da banca IBFC que você pode depois estar explorando estar estudando mais e tem muita 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 questão a gente pesquisa em mapeamento BGE 23 leia a seguinte frase que aborda o conceito matemático de porcentagem para restaurar deixa eu marcar aqui para restaurar o preço original de um produto após um desconto de 20% é preciso aplicar um aumento de tá sim de quanto sobre o preço com o desconto assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna então vamos lá aqui é uma questão que o pessoal costuma se enrolar um pouquinho por quê? porque ele fala assim ah pediu o produto não fala ali bota o 100% né e aí ele teve um desconto aqui ó no preço original de 20% tá beleza então 100 menos 20% 80% aí fala assim então quantos porcento aí ele precisa de aumento ó de aumento para poder voltar ao 100% o pessoal fala 20 e marca aquela questão ali e erra porque ele quer saber esse aumento em cima do preço original agora que é esse aqui e 20% de 80 dá 16 ó 20% de 80 por cento claro né corta dois zeros corta dois zeros 2 vezes 8 16 por 100 que é 16% e aí eu tenho um uma falha aqui tá levando mais é para aumentar ele quer o aumento beleza ainda bem que ele não botou esses porcento ali porque ele não vai dar certo eu não posso botar o 20% porque o 20% ali ele equivale a 16% então ficaria 80% mais 16% 96% que não chegaria a 100 não chega a 100 então ele sabe então ele sabe que tem que ser maior do que o o 20% esse aumento beleza então não façam isso que você vai errar o 80% agora ele passa a ser o preço original tá o 80% agora ele passa a ser o original ele passa a ser 80% o 100 o preço completo e e o preço completo tá e eu preciso saber esses 20% que falta para 100% né esses 20 ou 20 no caso que falta para 100% equivale a quantos por cento quer saber quantos por cento né o quanto por cento eu não sei eu sei que faltam 20 de 80% para ir para 100% beleza então aqui a gente vai fazer é uma regra de 3 só lembrando aqui que eu inverti aqui tá eu falei o 20% botando para o outro lado né então esse 20% que está faltando equivale a quanto perdão aqui tá eu falei os 20% que está faltando que não é 20% ele equivale a quanto para poder dar esse aumento beleza então vamos embora aí vamos usar aí a regra de 3 multiplicar cruzado eu vou ter aqui que 80 vezes x é 80x igual a 100 vezes 20 ok no caso aqui é 80% né 80% vezes x tá igual a 100 vezes o 20% beleza que aqui você pode tranquilamente cortar aí sabe agora aí porcentagem mas pode cortar aí beleza os porcento eu vou isolar o x agora e vou fazer posso cortar aqui também né posso cortar aqui ó o 0 do 80 com o 0 do 20 e aí o 4% com o outro porcento ok o que que sobrou aqui sobrou x igual a 100 vezes o 2 que dá 200 e aqui ficou o 8 então ficou x x igual a 200 por 8 pra não fazer continho você pode simplificar tá certo pode dar gazinho ó divide por 4 aqui divide por 4 aqui pode até ir por 4 por 2 também beleza você vai fazendo 200 por 4 dá 50 80 por 4 dá 2 aí eu vou simplificar agora por 2 porque ambos são pares então simplificando por 2 50 por 2 vai dar 25 e 2 por 2 dá 1 que é o mesmo que 25% que eu preciso de é aumento pra poder chegar ao 100% então esses 80 que ele tá né esses 80% esses 20% ali que você mentalizou vai chegar a 100 não vou fazer 20% de 80 tá você vai precisar de 20% só que como aumento ele não vai ser 20% de 80 pra chegar a 100 vai ser 25% de 80 pra poder chegar ao 100 entendeu então o nosso trabalho é a letra D lembrando que você pode tirar aqui a prova ó 25% vezes 80% cortando aqui um 0 de baixo não poderia cortar o 0 de baixo não olha aqui ó 25% é o mesmo que 25 por 25 dá 1 100 por 25 dá 4 tá então aqui eu posso agora mais fácil né cortar um 0 de baixo com um 0 de cima e aqui sobra 8 por 4 8 por 4 vai dar 2 então eu tenho aqui ó 2 sobre 10 que eu vou simplificar aqui e eu vou ter um quinto esse um quinto equivale ao 20% tá faltando pra dar o 100% que no caso é o 25% não sei se ajuda mas assim só pra mostrar pra você que esse 25% que nós achamos aqui ó aqui embaixo ele vai equivaler multiplicando por 80% aqui ó aos 20% que tá faltando pra somar com esse 80 e dar 100 beleza então os 25% ele consolida consolida o aumento novamente 100% descontou 20% de um produto ah não sei ele custa 100% então 100 menos 20% 80% então eu quero dar um aumento de novo pra voltar o preço original aí não vai ser mais 20% não pode você sabe que 80 com 20 vai dar 100 mas o aumento tem que ser o que? de 25% ok? então o 80% mais 25% vai dar 100 que é 80% mais esse 20 aqui ó quando somar com 20 aí vai dar 100 que é 80 mais 20 beleza? então o gabarito aí letrinha D uma questão que quer muita tensão você poderia também fazer sabe como? poderia fazer por tentativa ali 20% e não deu faltou 96 21% vai faltar muito aí você pega o 25 que é número redondo inteiro um número assim quebrado com 21 23 27 você faria com 25% que aí você encontraria certinho ali o valor de 20% para somar com 80 então simbora aí para a próxima questão próxima questão da nossa aulinha de hoje de porcentagem vamos lá lembrando aí que você não deixou seu like ainda hein Joana contrata um advogado para receber o valor de 200 mil reais sobre uma causa o advogado consegue receber 80% deste valor e cobrou 30% do honorário do valor recebido por Joana a quantia em reais que Joana receberá já descontado o valor do honorário do advogado de cidade e professor bugou vamos lá vamos por parte então por parte então Joana Joana tem a receber tem a receber 200 mil tá 200 mil o advogado consegue receber 80% deste deste valor então o advogado o advogado o advogado recebe 80% deste valor qual o valor d multiplica 200 mil você vai cortar aqui um zero de baixo com um de cima um de baixo com um de cima aí vai sobrar ali 20 mil 20 mil para multiplicar por 8 aqui ó 8 vezes 2 dá 16 e eu tenho 1 2 3 4 zeros ele consegue receber então 160 mil foi a quantia que o advogado recebe tá não recebeu os 200 recebeu 160 beleza aí ele informa o que e cobrou 30% de honorários do valor recebido de Joana então vamos ver aqui os honorários do advogado honorários 30% então vai ser aqui 30% do valor recebido de 160 mil simplifica a vida corta um zero de baixo com um de cima um de baixo com um de cima vai sobrar ali ó 16 mil vezes 3 né então você pode multiplicar ali ó 3 vezes 0 aí vai dar 0 3 vezes 0 dá 0 aí vai o 3 vezes o outro 0 né dá 0 3 vezes 6 18 sobe 1 3 vezes 1 3 mais 1 4 então 3 vezes 16 48 aí bota 3 zeros então os honorários que ele recebe esse valor aqui de 48 mil Joana conseguiu receber 80% que é 160 mil o valor da causa dela era 200 mil conforme o problema ok mas qual é a pergunta final aqui Joana receberá já descontado o valor do honorário do advogado o valor que será né quantia em reais Joana receberá já descontado será de então aqui ó Joana vou botar aqui Joana pagou do advogado o advogado então Joana receberá vamos lá ela tinha 160 mil da causa o advogado cobrou 48 mil então aqui vai ser 160 menos deixa eu fazer a continha em outro lugar aqui ou menorzinho aqui né 160 mil menos 48 mil o que sobrar aqui é o que Joana vai receber vai receber tá aqui dá tudo zero né aqui no final agora que eu tenho zero menos não dá pedir emprestado vai ficar 10 menos 8 que dá 2 esse emprestou o 6 emprestou a valer de 5 5 menos 4 dá 1 e o outro ali é 1 que não emprestou nada pra ninguém logo o valor que Joana tem a receber é de 112 mil reais que a letra é de Evandro o nosso gabarito então resolvendo aqui questões somente da Banca BFC tá somente questões da Banca BFC assunto é porcentagem como ela cobra né problemas com porcentagem beleza se você gostou e vale o likeinho aí com essas questões né que a gente explicou deixa o like se inscreva porque é de graça você ajuda o meu trabalho eu vou te dando você fazendo mais pra na próxima vez te vir com outras questões de outros assuntos e também você pode clicar no botão seja membro que os membros tem questões diferenciadas que o não a gente não coloca ao aberto aqui né então só pra membro trocar o botão seja membro e ver lá o tipo de membro que você quer ser para ver as vantagens que você terá do mais Deus abençoe e até a qualquer momento com mais questões da Banca IBFC